Tô com carro cozido e fechado, essa grana me deixa ocupado Tô fazendo muito dinheiro, ela tá se perguntando como Então vai levar essa vida como tipo GTA Tô fazendo muito igual o Pablo Escobar Novinho e rico, ela se pergunta Como eu tô fazendo hoje pra contar Tô fazendo, empilhando muito já Nesse ano eu vou pra Europa Seque mais dica dessa novinha Na beira da praia, na fé escondidinha E ela se pergunta como que eu vivo na brisa Tô fazendo dinheiro em casa na brisa Fico no carro cozido e fechado, essa grana me deixa ocupado Tô fazendo muito dinheiro, ela tá se perguntando como Então vai levar essa vida no estilo GTA Tô fazendo a grana e contando Já Transcrição e Legendas Pedro Negri